pessoal boa noite eu queria vos dizer que quando tiver as quatro mil horas e o canal tiver a ganhar dinheiro eu avanço com o projeto do bar do kit eu conto com vocês no bar porque quando eu tiver o bar eu irei fazer uma mega 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 festa simplesmente neste vídeo convido vossas excelências a virem ao bar quando tiver tudo tudo preparado vai haver muita animação brincadeiras humor e é e muitas e muito e muita é e muitos setes a passar na pista na cabine vai haver muitos artistas que vão atuar lá simplesmente simplesmente eu estou-vos a convidar as vossas excelências a virem ao bar quando tudo estiver pronto no canal ganhar dinheiro até já até amanhã último vídeo que eu vejo e aí